salve guys eu tô aqui é eu acho que você já sabe nada que eu tô né eu tô no super hot tá na delice do super hot vocês podem ver aqui ó super hot mind control delete que tá aí no seu game pass pra você jogar é meu querido você pode jogar no seu game pass se não vira os vídeos dos jogos estão entrando no game pass e saindo tem aqui no canal só você procurar e tá por aí né mas vocês podem acompanhar para vocês verem o que que a gente tem no jogo aqui que a gente tem entrando de jogos aí tá bom e seguinte guys eu não tô trazendo saber pank hoje porque ver pank tá extremamente bugado ele tá sem áudio na versão xbox tá ele tá sem o áudio em português eu tô jogando xbox on fat então ele tá super mal otimizado a gente vai ter que esperar uma adrecer maturização no caso desculpa dele ser não para que a gente possa jogá lo tá bom gás então vou ter que ficar nesse aguardo até a gente conseguir ter essa atualização e poder jogar finalmente o saber pank da melhor forma possível então vamos lá vamos iniciar para quem não sabe tem o super hot eu acho que ele não tá mais no game pass tá guys e essa que é a versão mais control delete onde meio que tudo tá parado vocês podem ver tá tudo parado e conforme você se mexe o tempo mexe junto ó vocês podem ver o tempo acelera o cara tem câmera lenta a menos que eu me mexa você tem que servir observador só deixou eu não vou conseguir mexer configurações simplesmente ó tá vendo o maluco ali a gente já pá ó eu errei o tiro o jogo é praticamente tudo assim tá guys é meio que uma câmera lentinha e vai tirando vai fazendo e tal podem ver ele dá umas bugadinha mas é normal ó câmera lentinha pega a arma do maluco pá não deve tá meio alto né cara o som do jogo é porque o jogo é mais efeito sonoro eu tô sem munição tô sem munição cadê a pistola e na pistola cadê a pistola que tava no chão tá e é chumbinho agora a gente faz o que ó pá será que acertei será que acertei e caramba gravidade não tá a nosso favor na cabeça ó pá me dá arma de chumbinho me dá arma de chumbinho e já rapaz esse super hot ele me lembra um pouco a maneira de destrução dos personagens destruição dos personagens meu povo jogador número um cara eu acho isso muito legal ó vamos pra pancada então caraca ih errou tá agora a gente vai para a pancada aí ó achou muito deixa eu ver se ele ele arremessou a arma ele arremessou a arma cadê a arma deixa eu pegar a arma tem um cara lá no fundo ó já era acabou e guys eu não tem como resumir pra vocês aí tipo assim o jogo realmente é isso tá ele vai sempre trocando de level e você vai ter esses desafios não sei se vocês conseguirem entender muito bem o que eu estou explicando vai ter esses desafios e você tem que tomar muito cuidado porque né a tendência sempre é dificultar então aqui ó vou ter que estar desviando o cara tá fuzilando ó tem que usar a câmera lenta sempre ao seu favor ah mano tá me zoando que é um peixe tá só tome cuidado que vocês forem jogar a metralhadora tá ela vai soltar o tiro sozinho então o tempo vai avançar sozinho praticamente o parceiro cê é louco ué e carai eu errei a faca me dá o porradão me dá o porradão tá chocou vamos mano fininha indiana vem agora a gente vai aqui ó oi tchau de carai eu quero arma de chumbinho eu quero arma de chumbinho copeta né na arma de chumbinho não pô eu acho não sei eu não conheço de arma se alguém souber ih carai mano cês viram o maluco ficou com o bagulho fincado nele o dardinho que eu joguei ficou fincado mas eu vou mandar digamos spoiler do jogo tá não vou ficar avançando tanto mas se eu puder avançar aqui pra ele também não ficar tão longo avançando com vocês eu tô muito lascado vou tentar o desvio aqui ó matrixzão pra caramba ó vai pro lado pá aqui vai pegar em mim não não dá pra desviar ih carai já tá com o peixe aqui já pega outro peixe aqui ó já quebramos a mão do cara já ó o bagulho é louco já quebramos a mão do maluco vamos fazer mais esse nível e a gente finaliza o vídeo com vocês espero que vocês bastem e joguem tá é disponível no game pass é um jogo que eu gosto porque eu gosto dessa temática meio puzzle eu joguei o primeiro e me diverti pra caramba no primeiro então talvez vocês gostem no jogo não sei se vocês curtem esse estilo de jogo mas se vocês curtem vale a pena vamos jogar os dardos no maluco tem um maluco vindo aqui nossa e aí parceiro ó ó rapaz vocês viram né o pai é profissional aqui nas câmeras lentas eu joguei muito com o zoom break né cara então eu tô sabendo das câmeras lentas vamos ver o que vai ter nesse nível aqui esse aqui vai ser mais difícil ó tá vendo uma faquinha pá já fica a faca maluca já pega ela desvia crava no crânio ó na verdade não é o jogador número 1 não quem viu a série videogame high school vai lembrar que os caras se deterioram quando você mata tipo assim né a série é muito boa recomendo pra quem nunca viu videogame high school foi retirada da netflix hum ainda bem que você atirou meio alto viu parceiro você não tava lascado tô sem bala tô sem bala tem mais tem mais hein tem mais hein tem tem é matrix não adianta você atirar assim em mim você é louco cadê meu deus eu tô perdido moço que você tá sentado aí tá tudo bem isso aqui lembrou o final do superhot game mesmo hein super hot super ah guys vocês tão vendo aí na tela né esse diálogo tinha no primeiro superhot também ele falou que nem aqui né esse diálogo eu coloquei em espanhol o jogo tá ele falou que não tem mais nenhum final apenas mais assassinatos sem sentido então eu não sei se é uma continuação da história mas é pra vocês verem então pra vocês terminarem aqui lá tem a vontade pra continuar jogando não sei até onde vai eu vou jogar ele bastante ainda até eu finalizar de vez mesmo até pegar todas as conquistas pra que eu tenha ideia de como é que é o jogo por completo então espero que vocês tenham gostado deixa o like e ative o sininho pra essas notificações é isso gente baixem o game e deem uma olhada no vídeo do Game Pass pra que vocês saibam tudo que veio beleza é isso valeu falou e fui tchau 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 Abertura